Opa, aqui é o Felipe Li e vamos para a quinta e última dica das 5 dicas fundamentais de modelagem 3D para o 3D Studio Max que você precisa aplicar para ter um arquivo mais leve e um render mais rápido. No vídeo anterior, que foi a dica número 4, que é cria uma técnica para você modelar. Então se você não assistiu, procure aqui na minha fanpage ou no YouTube ou no meu site projetomemoral.com e assista para você não perder a linha de raciocínio. Então vamos lá para a quinta e última dica. Dica número 5. Cuidado com a sobreposição de objetos, gerando obesidade no arquivo. Esse cuidado de sobreposição de objetos ou elementos é na questão de modelagem, onde às vezes você acaba repetindo o mesmo objeto no mesmo lugar. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem dois objetos iguais, você não tem a necessidade de deixar os dois aí. Certo? Deleta um. Mas você tem que ter a percepção de saber que esse objeto está... Você criou dois objetos iguais no mesmo lugar. Dessa forma, se você fizer isso com vários objetos, você vai deixar o seu arquivo com uma certa obesidade. Ou seja, o seu arquivo vai ficar carregado, ele vai ficar muito pesado e dessa forma você vai ter mais dificuldade para visualizar a sua viewport, para mexer nela, rotacionar alguns objetos e vai demorar mais o seu render. Se você gostou dessa quinta e última dica e dessa série de vídeos onde eu falo sobre modelagem, dê um like, compartilhe nas redes sociais. Se você estiver na fanpage, curta a fanpage. No YouTube, assine o canal. Se você estiver no meu site, cadastre o seu e-mail. E é isso. Deixe um comentário aqui embaixo, deixe alguma pergunta. Se você realmente gostou dessa série e acha que eu devo continuar fazendo essas séries de vídeos, tirando dúvidas de técnicas de 3D, modelagem, render, deixe aqui embaixo nos comentários. E dessa forma eu farei muitos outros vídeos para você. Legal? O meu objetivo é poder ajudar você a elevar o nível das suas apresentações e dos seus projetos, criando um projeto memorável. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Felipe Li. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.